Só de rolê na praia, um calor da porra, tô suando igual um porco. Tá vazia a praia, mais ou menos. Isso aí. Pra você que não é inscrito no canal, se gostar do conteúdo, peça que se inscreva, deixe seu like, faça comentários. É isso aí, tamo junto. Obrigado por assistir, obrigado por estar aqui vendo meus vídeos. Tamo junto. É nóis. Depois de meia hora pedalando forte na beira da praia, nesse cenário incrível aqui, nesse pedaço do paraíso. Vamos ver se a água tá pra peixe, quer dizer, tá pra banho. Vamos lá ver? Dá uma olhada lá, vamos lá. A água tá uma delícia. Tá uma temperatura ótima. A água tá perfeita pra um banho. Bora lá pro banho, então? Dá uma olhada lá. Dizem. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.